Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Federal cumpriu hoje oito mandados de busca e apreensão numa operação que investiga o suposto desvio de dinheiro público do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Foram confiscados computadores, documentos e dinheiro em espécie. Segundo a investigação, o ex-deputado federal Francisco Floriano fazia parte desse esquema de corrupção. Ele exigiria propina em troca da liberação de verbas parlamentares para o Instituto, que é um hospital de referência nacional em tratamento ortopédico. Em nota, a superintendência do Ministério da Saúde do Rio informou que age com total transparência tanto com a população quanto com os órgãos de controle. Nós não conseguimos contato com a defesa do ex-deputado Francisco Floriano.